Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e o caso de hoje é sobre dois crimes que permaneceram em completo mistério por 45 anos, até que esse ano tudo foi desvendado através de exames de DNA. O New York Times e outros jornais americanos têm falado bastante sobre esse caso nos últimos dias e por isso que eu decidi trazer aqui para vocês, eu achei bem interessante essa história. Então já no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal e de curtir o meu vídeo. Tem muita gente que assiste o vídeo e acaba não se inscrevendo no canal, mas isso é muito importante para a gente que cria conteúdo que você se inscreva aqui no canal, porque me apoia muito com a divulgação dos casos que eu posto aqui. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Leslie Perlov tinha 21 anos em 1973, na época dos fatos, e ela morava na cidade de Palo Alto, localizada no condado de Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos. Era bem próximo da faculdade de Stanford. Ela era uma menina muito apaixonada por arte e literatura e ela tinha se formado no ano anterior na faculdade de Stanford. Ela tinha muita vontade de cursar direito nessa época e enquanto ela trabalhava em uma biblioteca jurídica, ela se preparou para fazer a faculdade de direito. Ela então conseguiu entrar na faculdade de direito da Universidade da Pensilvânia, porém sua vida foi interrompida antes dela iniciar sua tão desejada faculdade. Em 13 de fevereiro de 1973, uma terça-feira, a Leslie foi vista pela última vez saindo do trabalho por volta das 3 horas da tarde. A partir disso, a Leslie ficou desaparecida por 3 dias. Ela tinha o costume de, ao sair do trabalho, parar o carro próximo das colinas arborizadas, que ficava bem pertinho ali do campus da faculdade de Stanford. Ela então fazia uma caminhada ali pelas colinas, por esse local arborizado, e voltava para sua casa. Ali era uma área bem vazia, mas a Leslie já estava acostumada a andar por lá, então ela não tinha medo. E então, no dia 16 de fevereiro, já tinha sido reportado para a polícia o desaparecimento dela, e os investigadores encontraram seu carro, que era um Chevrolet Nova Laranja, que estava estacionado na estrada Old Page Mill Road, na mesma área que ela costumava fazer suas caminhadas diárias. Os investigadores então caminharam pelas colinas e o seu corpo logo foi encontrado. Ela foi encontrada em uma colina não muito longe da estrada onde estava o seu carro, e ela estava embaixo de um carvalho. O assassino tinha abusado dela e em seguida a estrangulou com seu próprio lenço florido que ela usava no pescoço. Ela estava de bruxos e sua calcinha e também sua meia calça tinham sido enfiadas em sua boca, e a sua saia estava levantada para cima. Foram colhidas algumas provas lá na cena do crime, como por exemplo o lenço usado para estrangular a Leslie, e também materiais genéticos que tinham embaixo da sua unha, provavelmente por ela ter tentado lutar contra o assassino. O assassinato gerou uma onda de choque lá pela cidade e também no campus da universidade, porque na época estava acontecendo uma série de outros assassinatos que estavam causando terror, principalmente nos estudantes da faculdade. Uma investigação foi feita, porém com pouca tecnologia da época a investigação não avançou quase nada. E aí um ano e um mês após o assassinato da Leslie, em março de 1974, o mesmo aconteceu com a Janet Ann Taylor, de 21 anos. A Janet tinha crescido em Stanford e era a caçula de três irmãs. Ela era a filha do Chuck Taylor, que foi técnico de futebol e depois diretor atlético da universidade de Stanford. Na época dos fatos, ela morava em La Honda com uma amiga e estava no segundo ano da faculdade de Canada College, e ela trabalhava em um escritório na estrada Paige Mill Road, mesma estrada onde a Leslie foi encontrada morta. Em 24 de março de 1974, um domingo, o carro da Janet estava quebrado e ela queria visitar uma amiga que morava próximo da faculdade de Stanford, que ficava a 24 quilômetros de distância da sua casa. A sua colega de quarto, então, deu uma carona para a Janet até a casa da amiga dela. A Janet, então, jantou na casa da amiga, na Gerona Road, e saiu por volta das 7 horas da noite, dizendo que pretendia pegar uma carona com alguém para voltar para a casa dela, que ficava em La Honda. A colega dela, que dividia a casa, estava trabalhando naquela noite em um clube de jazz, então, não teria como ela dar outra carona para a Janet. A Janet, então, saiu a pé da casa da amiga e falou que ia pegar carona com alguém na estrada, e ela foi em direção à estrada Giannipero Serra Boulevard. Na manhã seguinte, o motorista de caminhão viu um corpo jogado em uma vala na rodovia Sand Hill Road, e era o corpo da Janet Taylor. Além de ter sido estrangulada com a gola da sua camisa, a sua capa de chuva estava rasgada no ombro, e a sua camisa estava totalmente aberta. Seu rosto tinha sido espancado, e as evidências mostraram que ela reagiu ao ataque. As autoridades nunca deixaram claro se a vítima foi abusada ou não, mas suspeitaram que essa era a intenção do assassino. Poucos dias após o assassinato, os investigadores e o xerife do condado de San Matthew se reuniram com os investigadores do condado de Santa Clara para comparar os assassinatos da Janet Taylor e da Leslie Perlove. Até então, o caso da Leslie, que tinha acontecido um ano antes, não tinha tido evolução nenhuma, e também nenhum suspeito tinha sido encontrado. E aí já tinha uma nova vítima morta de forma muito similar, que é a Leslie. Ambas foram estranguladas e agredidas sexualmente, e ambas foram vistas pela última vez em locais muito próximos um do outro. A poucos quilômetros do campus da faculdade de Stanford. Porém, isso era tudo que os investigadores sabiam até agora. Alguns suspeitos ao longo do tempo foram levantados, mas logo foram descartados. Além disso, não tinha nenhuma testemunha ocular e também nenhuma pista de quem tinha cometido esses crimes. E nessa época, como eu falei, ainda não tinha a tecnologia avançada para investigação, e principalmente não tinha tecnologia para fazer testes de DNA para identificar criminosos. A primeira vez que foi usada a análise de DNA no âmbito criminal foi em 1987, cerca de 14 anos depois que esses dois crimes aconteceram. E então, por quase 45 anos, os assassinatos da Leslie e da Janet permaneceram sem solução e o assassino solto. E aí, quase 45 anos depois, em 2017, os investigadores de casos arquivados do condado de Sam Matthew, chamados Rick Jackson e David Trezmottan, decidiram reabrir o caso da Janet, e mais uma vez começaram a trabalhar com os investigadores do condado de Santa Clara, que estavam investigando o caso da Leslie. Os dois grupos de investigadores enviaram evidências coletadas na época dos assassinatos ao laboratório criminal para que fosse feita uma análise de DNA. O laboratório criminal do condado de Santa Clara localizou um DNA masculino em algum dos itens coletados como prova do caso da Leslie Perloff. O laboratório enviou as informações genéticas do homem desconhecido para Parabon NanoLabs, uma empresa com sede na Virgínia que identifica pessoas por meio do seu DNA. Esse laboratório realiza o que é chamado de mapeamento genealógico para identificar pessoas combinando testes de DNA com dados de árvores genealógicas registrados em sites de genealogia e também em registros públicos. E então, esse exame indicou que um homem chamado John Gaterl era o suspeito. O John era um homem que, quando tinha 18 anos, já havia sido condenado na Alemanha em 1964 por abuso sexual e também assassinato de uma menina de 16 anos chamada Margaret Williams. O John, em seu primeiro depoimento aos investigadores alemães na época do seu primeiro crime, disse que ele e a Margaret se conheceram em um baile. Ele disse que na época ele notou ela quando ela saiu de um carro e então ele se aproximou e eles foram passear e conversar para se conhecer melhor. Ele disse que não tinha nenhuma intenção de matar a Margaret. Ele também disse que a Margaret havia dito que ela tinha que estar em casa em um horário específico, mas ao invés de caminhar em direção à escola ou à casa dela, eles seguiram na direção oposta. Eles se sentaram em um banco, em um parque e depois caminharam até um playground. Ele disse que queriam um lugar para ficar sozinho com ela, então eles se afastaram de onde as pessoas estavam por perto. O John alegou que não pretendia ter relações sexuais com ela. Ele falou que ele estava apenas procurando um bom lugar onde já havia levado outras meninas para se beijar. Ele disse que ele e a Margaret sentaram no chão em um local vazio e começaram a se beijar sentados em sua jaqueta. E logo ele falou que eles se deitaram ali. Ele disse a ela na época que havia consumido muita bebida alcoólica e então ela começou a ficar nervosa e angustiada e querer ir embora. Porém, bem na hora começou a chover e ela disse que era por isso que ela queria ir embora, sair de lá logo. E ela não reagiu positivamente aos avanços dele. E então ele disse que nesse momento ele sentiu vontade de abusar dela. A Margaret então começou a falar bem alto, percebendo as intenções do John para tentar chamar a atenção de alguém que pudesse estar por perto. E ela começou a se levantar para sair correndo, mas o John deu um golpe de judô no pescoço dela para que ela ficasse quieta. A Margaret começou a chorar e então ele deu um soco no rosto dela. Ele disse que a única razão pela qual ele bateu nela foi para impedir que ela gritasse. A Margaret então caiu no chão após o golpe e ela estava prestes a gritar novamente quando ele cobriu o rosto dela com a jaqueta. E em seguida ele segurou sua boca com suas duas mãos. A Margaret começou a chutar e tentar gritar e ele segurou a boca dela com uma das mãos e a agarrou pelo pescoço com a outra, até que ela perdesse a consciência. Ele conta que ela parou de se mexer e então ele abusou dela. E durante todo o tempo ele manteve a mão sobre a boca dela para impedir que ela gritasse caso ela recuperasse a consciência. Quando um carro passou por perto, ele viu e pegou sua jaqueta e fugiu do local. Ao voltar para casa, ele levou sua cachorra para passear e voltou ao local para ver se ela ainda estava viva. Porém, a Margaret havia falecido. O detetive do condado de Sam Matthew, chamado Gordon Curry, testemunhou que obteve 10 volumes de documentos judiciais relacionados à condenação do John em 1964, pelo assassinato e abuso sexual da Margaret Williams. O John tinha sido condenado em 13 de julho de 1964 a 10 anos de prisão por abuso com consequências fatais. Porém, ele comprou apenas uma sentença parcial de 5 anos e 9 meses. As autoridades alemãs acreditavam que ele provavelmente levaria uma vida justa depois que fosse enviado para morar com seus pais nos Estados Unidos, para onde ele voltou em 1969. Ele ficou sob supervisão de liberdade condicional de acordo com os documentos do tribunal alemão. Em 1973, na época dos assassinatos da Leslie e da Janet, ele já estava morando nos Estados Unidos há algum tempo, perto da faculdade de Stanford, e ele trabalhava como técnico de cardiologia na Stanford Hospital. O John também tinha sido condenado por abusar de uma menina de 17 anos, também em Palo Alto, em 1975, dois anos depois do assassinato da Leslie e um ano depois do assassinato da Janet. Essa menina que ele abusou também era uma escoteira e ele era o líder da tropa de escoteiros na época. Ele se declarou culpado na época e foi condenado a seis meses de prisão e o pagamento de uma multa de 200 dólares. Porém, o tribunal suspendeu cinco meses da sua sentença e permitiu que ele cumprisse apenas 30 dias restantes de prisão, apenas nos finais de semana. E aí, em 2017, quando o seu DNA indicou que ele era o suspeito dos crimes que tinham acontecido com a Leslie e com a Janet, eles resgataram todo esse histórico do John e viram que ele tinha um histórico já longo de crimes. Então, ele era um grande suspeito desse caso. E aí, em 2018, a partir da identificação do DNA, os detetives passaram a rastrear o John. E então, eles localizaram o John em uma farmácia em Union City, na Califórnia. Ele estava bebendo café em um copo da Starbucks e, depois que ele jogou esse copo fora, os investigadores pegaram o copo e usaram para coletar seu DNA. Então, finalmente, a combinação do DNA retirado do copo com a evidência coletada embaixo das unhas da Leslie Perlove deu positiva. Então, agora não havia mais suspeitas. De fato, tinha sido o John que tinha matado a Leslie. No dia 20 de novembro de 2018, o xerife do Condado de Santa Clara prendeu o John Getreel, com então 74 anos nessa época. Ele estava em sua casa na cidade de High World, na Califórnia. Ele ficou detido sem direito a fiança na prisão principal do Condado de Santa Clara. A partir disso, os investigadores do Condado de San Matthew vasculharam as evidências do caso da Janet Taylor e enviaram mais itens ao laboratório criminal. Porque eles tinham quase certeza que os dois crimes, da Leslie e da Janet, tinham sido feitos pela mesma pessoa. O laboratório criminal encontrou o DNA masculino em algumas roupas da Janet. E o DNA encontrado nessas roupas combinava com o DNA do John. Então, seis meses depois, em maio de 2019, ele também foi acusado pelo assassinato da Janet Taylor. Falando agora um pouco sobre quem é esse homem, Ele é o John Arthur Getreel, que nasceu em Newark, em Ohio, nos Estados Unidos, em 26 de agosto de 1944. Ele veio de uma família de militares, com seu pai sendo o sargento, chamado Charles Getreel, nativa por quase três décadas. O John, após ser preso na Alemanha e voltar para os Estados Unidos em 1970, ele se casou com a sua primeira esposa, chamada Susan. Ela tinha uma filha chamada Kate, de seis anos, do relacionamento anterior. E o John a levava para a escola todos os dias. Anos mais tarde, a Kate falou que o John abusou dela dos seis aos quatorze anos. Mas ela não falava nada, porque ela tinha medo que ninguém acreditasse nela naquela época. E ela contou que o John fazia ameaças, dizendo que machucaria sua mãe se ela revelasse alguma coisa. Susan acabou descobrindo os abusos que a filha sofria, e isso os levou a se separarem em algum momento, de 1977. Além disso, foi enquanto ele era casado com a Susan, que ele cometeu dois homicídios e abusou de uma adolescente. Em 1978, ele se casou com a sua segunda esposa, chamada Linda Getreel, com quem ele se mudou para Newark, em Ohio. Depois de quase dez anos morando lá, eles voltaram para a Califórnia. Eles então tiveram um filho chamado Aaron Getreel. E em 2003, a Linda faleceu de câncer. E então, em 2008, o John se casou com a sua terceira e última esposa. O John era pai e avô, e considerado uma boa pessoa, porque ninguém sabia do seu passado sombrio. Quando o John foi julgado pelo assassinato da Janet Taylor, a Susan testemunhou que o John contou para ela antes que eles se casassem do crime que ele cometeu na Alemanha. Ela até confirmou que ficou com ele mesmo após ele se declarar culpado de um abuso sexual em 1975. Mas disse que continuou com ele, porque ela não tinha ideia de que ele era capaz de coisas piores do que ele já tinha feito. A Kate, a filha dela, também testemunhou no julgamento. E disse que o John costumava passar de carro na rodovia onde o corpo da Janet foi encontrado. Já a terceira esposa do John não fez nenhuma aparição pública, mas afirmou que não sabia nada sobre o passado dele. O John se declarou inocente de ambos os assassinatos. E estava programado para ir a julgamento em setembro de 2020. No entanto, o julgamento foi adiado porque o John teve um aneurisma cerebral. O julgamento foi remarcado em novembro de 2021 e o júri considerou o John culpado pelo assassinato da Janet Taylor. Ele então foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após apenas sete anos preso. E em 10 de janeiro de 2023, esse ano, aos 78 anos, o John se declarou culpado pela agressão sexual e assassinato da Leslie Perlove. A Diane Perlove, irmã da Leslie, disse que ela e seu irmão estavam no tribunal quando o John se declarou culpado. E ela disse que ele nunca demonstrou remorso pelas suas ações. O promotor disse que, de acordo com a lei estadual, o John foi condenado de acordo com as diretrizes de condenação vigentes em 1973. Porque foi quando ele cometeu o crime. Isso significa que, apesar da prisão perpétua, ele tem direito à liberdade condicional em sete anos a partir da data da sua prisão. Qualquer tempo que ele cumpriu na prisão é contado para sua sentença. O John, que foi preso em 2018 pelo assassinato da Leslie, já teria então quatro anos de prisão cumpridos para sua primeira elegibilidade para liberdade condicional. O promotor distrital do condado de San Matthew, chamado Steve, disse que a lei era a mesma em 1974, quando o John assassinou também a Janet Taylor. O Steve também disse que o juiz do condado de Santa Clara tem o poder de sentenciar o John às sentenças consecutivas, o que significaria 14 anos de prisão até que ele pudesse alcançar a liberdade condicional. E as duas sentenças seriam por causa dos dois assassinatos. Então ia somar os assassinatos e dar 14 anos de prisão até a liberdade condicional. Ou então, o promotor disse que o juiz pode entender que o John está cumprindo simultaneamente a sentença, e então deixar ele preso apenas por sete anos até conseguir a liberdade condicional. Mas os dois promotores disseram que nenhum dos dois acha que o John seria solto em liberdade condicional, visto que ele é considerado como um assassino em série e também um abusador. O John também é suspeito de uma tentativa de assassinato que aconteceu em 1969. E também um jornalista relatou que há evidências de que o John estava envolvido no assassinato de Teresa Smith, de 15 anos, que aconteceu em 1980 em Newark, em Ohio. O corpo da Teresa foi encontrado em uma rodovia estadual de Ohio, e essa jornalista chamada Grace informou que o John morava a duas quadras da casa da vítima. Bom pessoal, então esse é o caso de hoje. É um crime aí que foi desvendado graças à tecnologia do exame de DNA. Se não fosse isso, o crime poderia ficar para sempre impune, mas através da árvore genealógica e também através do exame de DNA, comparando o DNA do John com as evidências coletadas na época, eles conseguiram saber que tinha compatibilidade com os dois crimes. E hoje ele está cumprindo prisão perpétua. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal e até o próximo caso. Obrigado. 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 Obrigado.